Mídia digital está presente hoje no dia a dia das empresas, de pessoas, instituições, entidades, marcas e muito mais. E vamos falar um pouco sobre esse universo com a professora especialista Sandra Turck, que esteve em Teresina para marcar a aula magna do curso de pós-graduação em Mídia Digital da UninovaFap. Agora vamos lá com a Sandra Turck, que é considerada hoje, uma das mulheres especialistas nessa área no mundo. Apresentando as novidades da UninovaFap, hoje vamos falar do curso de administração, que tem seis anos na área de educação do Piauí e hoje, claro, vamos falar do vestibular 2013. A Vanessa está aqui, ela é coordenadora do curso e vai falar um pouco para a gente dos diferenciais e também do vestibular. Vanessa, contagem regressiva para esse novo vestibular? Exato. Estamos com inscrições abertas para o vestibular. Quem se interessar pode se inscrever através do site e agendar o dia da prova, que nós temos duas opções. Ou o aluno faz prova no dia 5 de junho ou no dia 16 de junho. São quantas vagas, para que turnos, como funciona? Nós temos 50 vagas para o curso de administração. O curso funciona noturno, né? As aulas começam às 6h30 e vão até às 22h de segunda a sexta. Passaria com a Fundação Getúlio Vargas? Exato. Eu costumo dizer que é o casamento perfeito, porque no Piauí nós somos o único centro universitário, nós temos a melhor infraestrutura, nós temos toda uma estrutura para atender o nosso aluno e nós fomos buscar a metodologia, o conteúdo programático, a formação de professores e até um diploma reconhecido por uma das principais escolas de negócios, não só do Brasil, mas reconhecida mundialmente. Inclusive, esse é um dos grandes diferenciais do curso, né? Mas tem muito mais, Vanessa. Tem. Aqui eu tenho um grande prazer de gerir esse curso, né? De estar à frente de uma equipe comprometida de docentes. Nossos professores, um grande diferencial nosso são eles. Nós temos professores que, além de experiência acadêmica, eles todos têm vivência empresarial. Então, Rivanildo, eu tenho professores aqui que estão trabalhando na administração pública, estão trabalhando também na administração privada, têm pequenos empresários e grandes empresários trazendo a experiência do mercado e alinhando a teoria, né? Que é uma das coisas que a gente bate muito, é essa metodologia voltada para o empreendedorismo, para o aluno que vai realmente fazer a diferença no mercado de trabalho. Falando desse aluno que faz a diferença, nós temos a satisfação de dizer que o nosso aluno, o aluno que saiu daqui até hoje, eles estão bem colocados no mercado. Alguns deles retornaram para as empresas familiares e descobriram que estavam tão avançados que precisavam criar suas próprias empresas. Então, nós temos, assim, alguns casos de sucesso bem interessantes, né? Que é fruto dessa metodologia inovadora, desse casamento perfeito entre infraestrutura, qualidade de ensino e um reconhecimento nacional, porque eles chegam no programa de trainee, como eu tenho um aluno que está lá no programa de trainee da Johnson & Johnson em São Paulo, e eles, quando vê lá o certificado, declaração, que fez um curso certificado pela Fundação Getúlio Vargas, eles pulam na fila, né? É importante, credencia mesmo. Credencia eles, né? A outra coisa importante é que esse aluno, ele tem disponível para ele uma rede de quase 30 instituições credenciadas no Brasil inteiro. Nós fazemos partes aí desse grupo seleto. E se eles tiverem, ah, esse eu estou querendo me especializar na área de importação e exportação. Então, no próximo semestre, eu quero ir estudar em um polo de importação e exportação. Então, eles podem sair daqui e fazer o curso lá em Manaus, por exemplo. Ok, então, processo seletivo para o curso de administração da Uninovafap, duas datas, não é só escolher. Dias 5 de junho e dia 16 de junho. Você pode se inscrever através do nosso site www.uninovafap.edu.br e vir fazer a prova em uma dessas duas datas. Ok, então, o sucesso do curso de administração da Uninovafap é tanto sucesso, através da metodologia dos professores, que surgiu a pós-graduação. E a gente acompanha agora a primeira aula. Vamos lá. Primeira pós-graduação em Marketing Digital do Piauí. A Ana Carolina Coy é a coordenadora e vai falar um pouco para a gente da importância dessa pós-graduação em tempos de domínio das redes sociais hoje em dia. Então, nós estamos trazendo justamente essa especialização com a virtude de trazer para o Piauí uma tendência mundial, né? Nós temos hoje em dia, a tecnologia vem trabalhando e modificando o cotidiano, o hábito, não só da sociedade, mas das empresas. E o marketing não podia ficar de fora. Então, em virtude disso, nós estamos trazendo essa tendência do marketing digital e trazendo todo esse trabalho de gestão, né? Através das mídias sociais com o nosso curso de especialização. Como é e como funciona essa pós-graduação? Então, essa pós-graduação, pós-graduação, lá do Censo, funciona no formato de 18 meses, com 15 módulos, né? Esses módulos são módulos de 24 horas-aulas, divididos duas vezes ao mês, com sendo sexta-feira e sábado, né? Nós teremos ao final, o aluno terá que produzir um artigo científico e entregar à instituição. Portanto, quem quiser ainda tem vaga, né? Se começa na segunda quinzena de junho? Tem sim, mas olha o que está acabando, viu? Agora, vamos falar sobre mídias digitais. Esse é um dos assuntos predominantes na carreira dessa grande mulher, que é empresária, consultora e também especialista em marketing digital e e-commerce. Sandra Turck é uma das participantes hoje desse momento especial, que é a aula magna do curso de graduação em administração da UninovaFap. Olha só o currículo. Ela está aí figurando entre as 20 pessoas mais influentes do mundo na área de mídias sociais. A indicação da revista americana SM Magazine, ou seja, Sandra bombando, né? Mídias sociais têm tudo a ver com esse momento na era digital também. Exatamente, com a população brasileira principalmente predominando nas mídias sociais, né? A gente tem uma participação acima de qualquer outro país no mundo, né? A gente tem que entender como que funciona esse novo consumidor, né? Esse novo mercado. Então, as mídias digitais e as mídias sociais estão aí para desafiar os novos profissionais de marketing, né? Hoje, tudo isso será mostrado na sua palestra? Como é que você conduz tudo isso? É muito conteúdo, então a gente fica até naquela dúvida cruel do que entra e que sai de uma palestra, porque é muito conteúdo. Então, nessas aproximadamente duas horas de palestra, a gente vai tentar reunir um pouco do que acontece no mundo digital e do que tem acontecido com esse novo consumidor, com esse consumidor do futuro aí. Então, a gente tem um pouco de cada assunto. Quem quiser aprender mais, tem que fazer o curso da Sandra na SPM. Você integra esse grupo tão importante nessa área específica. Como é trabalhar hoje em parceria com o Nova FAP? Olha, para mim é um prazer ter recebido o convite para voltar aqui à Terezina, né? E é uma honra e um prazer estar aqui fazendo parte desse lançamento do curso de MBA de Marketing Digital da Uninova FAP. Então, eu dou aula em várias universidades e para mim é um prazer estar aqui. E o curso na SPM, como funciona, Sandra? Olha, na SPM nós temos cursos de férias que acontecem em todo janeiro e julho. Temos cursos itinerantes que acontecem em algumas cidades, principalmente do Norte e Nordeste. Então, é bom ficar atento. A gente vai ter os próximos em setembro, que vão acontecer em Maceió e Salvador. E a gente tem também cursos de pós-graduação nessa área de Marketing Digital. Como especialista, agora eu quero saber quais são os aplicativos de redes sociais que você utiliza. Olha, na verdade, aplicativos mesmo de redes sociais eu uso poucos. Eu estou em várias redes, eu estou em mais de 22 redes sociais. Porque até pela minha especialização eu tenho que conhecer todas. Então, eu estou, óbvio, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Foursquare, no Pinterest, no Everplaces, no... No Twitter também? No Plus, no Twitter. Eu estou em mais de 20 redes, né? Agora, é difícil porque não dá para a gente dar a mesma atenção a todas as redes sociais. Então, a gente tem que entrar para conhecer, mas dá para a gente se dedicar só a algumas, né? Ok, Sandra, em nome da UnnovaFap, bem-vinda ao Piauí. É uma boa palestra, eu vou acompanhar hoje, tá? Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui de novo. É uma honra estar aqui de novo.